Pelo menos duas vezes por semana, Luiz Guilherme precisa sair do Ministério da Economia, onde trabalha, para participar de reuniões e outras atividades a serviço. Para se deslocar, ele utiliza o TaxGov. O modelo, desenvolvido pelo governo federal, permite a solicitação de corridas por meio de aplicativo para celular e tem táxis disponíveis 24 horas por dia. Nós pedimos a corrida, nós vemos o veículo chegar, o veículo chega, nós temos um período de 10 minutos para descer e entrar no veículo e iniciar a corrida. Então não precisa mais aquela amorosidade de esperar o veículo na frente do edifício, perdendo tempo, que podia ser um tempo aproveitado a trabalho. O aplicativo pode ser usado por servidores públicos federais. O processo é simples. Basta chamar o transporte pelo aplicativo. O sistema também permite a avaliação dos motoristas e do veículo. Hoje, a média das avaliações, segundo o Ministério da Economia, é de 4,98 estrelas, sendo 5 a nota máxima. O servidor consegue acompanhar a corrida em tempo real, consegue observar o veículo se deslocando até a origem do pedido, tem também uma noção de gasto com a corrida, consegue perceber quanto custa uma corrida, sem contar a possibilidade de avaliar uma corrida e até mesmo a segurança de saber quem está vindo prestar o serviço. Aparece o nome do motorista, aparece a placa do veículo, aparece o telefone. Então é bom para o servidor, não só para o governo. O TaxiGov é uma ferramenta que substitui o uso dos carros oficiais. No modelo antigo, o governo, além de ter que comprar ou alugar carros, tinha que pagar salários de motoristas, combustível, manutenção e, às vezes, até gastar com aluguel de garagem. Desde que foi implantado em 2017, até hoje, o TaxiGov gerou uma economia de 22 milhões de reais. O que nós fizemos com o TaxiGov foi substituir toda essa gama de contratos por um único contrato no modelo de táxi, em que a gente paga pelo efetivo uso. 35 mil servidores já estão cadastrados no sistema e 15 mil já utilizaram pelo menos uma vez o TaxiGov. E este ano, o governo vai ampliar o serviço para autarquias e fundações do Executivo. Essa licitação amplia o modelo também para abarcar a administração indireta. Então, não apenas os ministérios, mas também as autarquias e fundações com sede ou representação aqui em Brasília estão participando. Então, nós vamos ter um volume de usuários e de corridas bem maior. E nós fizemos alguns aperfeiçoamentos no modelo de precificação e gestão do contrato, a fim de tornar o processo mais competitivo.